Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo quero mostrar pra vocês uma reportagem legal que eu vi hoje no Globo Esporte. É uma reportagem sobre o jogo League of Legends. E o Ronaldo Fenômeno patrocina um dos times do League of Legends, que é o CNB. Então eu achei bem interessante, gravei no celular. Espero que a Globo não me enche o saco pelo vídeo. E vamos rodar então e vejam aí quanto está no ar. Não sei quanto tempo vai ficar aí se a Globo não me enche o saco. Beleza? Vamos lá então para o vídeo. O Flamengo aqui é novato e a CNB é o time com grande experiência no Senado. Olha só. É possível que o time seja mais antigo do que o próprio esporte em que ele compete. É uma honra estar jogando aqui e eu diria que todo mundo que está aqui nesse momento já viu a CNB de muito tempo. Um tempo atrás que era uma organização muito grande e que com certeza estar vestindo o manto deles é algo muito bom de fazer. E o manto mudou de cara nesse ano. O brasão ganhou o rosto de um rei. A gente queria passar exatamente o que a gente tem de melhor, que era a tradição. E queria passar também o poder de ser uma das maiores equipes da América Latina. A CNB também podia, por respeito, se em vez do rei, colocasse ali o fenômeno. É, no início do ano passado, o Ronaldo se tornou um dos investidores do time. E ele costuma acompanhar a CNB pelas redes sociais. Por mais que o cara não consiga vir aqui ver a gente, conversar com a gente, ele está acompanhando. Então, a gente sabe que ele é um ídolo para o Brasil. E só que ele está apoiando a gente já é uma coisa muito grande. E neste fim de semana, o Ronaldo deve secar em Flamengo. Nada a ver com o brasileirão. Acontece que a semifinal do campeonato brasileiro de League of Legends vai ser entre CNB e Flamengo. Na estreia do Flamengo, na primeira divisão do Ló, o clube já chegou a nascer. Eu diria que o ponto forte deles é o individual. Cada um ali tem um individual muito bom e isso pode ser um grande problema para a gente. Outro ponto forte do Flamengo para esse confronto seria a força da arquibancada. Seria porque não tem torcida na semifinal. Geralmente no campeonato brasileiro de League of Legends, os jogos são dentro de um estúdio, e foi fechado só para os jogadores e para quem faz a transmissão. Torcida mesmo, só na final. Pensando em mudar isso, a CNB expandiu seus horizontes. E ali do lado de fora, na parte dos fundos do centro de treinamentos, construiu um espaço para receber até 150 torcedores. A Arena CNB. Os torcedores se reúnem aqui para assistir as partidas e depois encontram os jogadores quando eles voltam para a concentração. Eu acho que ter essa capacidade de ser tão próximo a nossa torcida, após um jogo, vir para cá e ver todo mundo que torceu pela gente, ver aquelas filmagens da galera gritando, torcendo por nós, é algo sensacional. O objetivo agora é vencer o Flamengo na semifinal e levar essa festa para Porto Alegre, onde vai ser disputada a decisão do brasileiro de Lom. Aí sim, com arquibancadas lotadas, como foi no Mineirinho, no Ginásio Mibirapuera. Hoje sai a definição. Se os rubro-negros passam e transformam o palco da final em Maracanã, ou se os glúmers se classificam e fazem de Porto Alegre uma arena sem eliminar. Com arquibancadas lotadas, como foi noone. E aí sim, com arquibancadas lotadas, como foi no Mineirinho, no Ginásio Mibirapuera. Com arquibancadas lotadas, como foi no Mineirinho, no Ginásio Mibirapuera. Amanhã o líder São Paulo...